Aconteceu nesse último final de semana o grande evento evangélico, a Viva Jovem. O evento que contou com a presença de centenas de jovens, teve apoio do vereador Edivan Damasceno. É sempre um grande prazer quando nós podemos apoiar eventos de modo geral, mas quando se trata de eventos evangélicos é sempre uma coisa, uma alegria muito grande, pois nós sabemos o papel da igreja dentro da nossa sociedade, que é de ressocializar de uma forma geral. Essa é uma bandeira do vereador Edivan Damasceno, sempre de moldadas com o povo de Caixinhal, com o povo evangélico de moda em geral. As igrejas fazem um trabalho fundamental para a construção de uma melhor sociedade, tendo como base a Bíblia Sagrada. Hoje nós estamos em um evento que tem como tema a Viva Jovem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, por tudo que o Senhor tem concedido, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a mim e ao povo. Muito obrigado, meu Deus.